Não custa nada, todo ano, toda época de Natal, eu criar um vídeo para poder alertar as pessoas que ainda não sabem desse fato. Lembrando, isso é o que eu considero como verdade. Eu considero o livro de Urântia como meu manual de fé e eu considero o livro de Urântia 100% verídico. Então, a minha opinião está na internet. Se você chegou até aqui, orientado pelo seu ajustador, orientado por um espírito superior, por vibrações energéticas, seja lá o que você esteja procurando. Você chegou até esse vídeo, entenda isso. Isso é o que eu, Malvore, acredita. O que você acredita depende de você buscar saber se é verdade ou não. Eu tenho convicção de que o livro de Urântia é a minha verdade suficiente para o resto da minha vida enquanto estiver aqui em Urântia. Beleza? Todo dia, 25 de dezembro, acontece essa hipocrisia em que muitos leitores do livro de Urântia ceiam, fazem suas felicitações, Feliz Natal, Feliz Jesus Cristo Nasceu. Mas quem acredita que o livro de Urântia 100% verídico sabe muito bem que Jesus nasceu dia 21 de agosto do ano 7 a.C. Depois eu explico, aliás, depois não, tem aqui um vídeo que eu explico esse lance da idade de Jesus, porque é 7 a.C., porque é 21 de agosto, tem esse vídeo aqui que já preparei há muito tempo, mas eu sempre dou essa pincelada para que você possa entender e esse vídeo possa alcançar outras pessoas nessa época natalina. O que as pessoas ainda não compreenderam, e esse aviso, esse vídeo, é para as pessoas que são leitores do livro de Urântia, é que quando você... Vamos ver o que significa hipocrisia, o que significa ser hipócrita que você vai entender muito bem. O hipócrita é alguém que oculta a realidade através de uma máscara de aparência. Mais tarde é que passou a designar as pessoas que representam e que fingem comportamentos. Então, às vezes você está na sua casa e por medo, ai, eu sou leitor do livro de Urântia, mas o meu vizinho, o meu pai, a minha mãe não é, então eu vou comemorar Natal com eles e tudo mais. Você pode, tem todo o direito de dar Feliz Natal para eu, particularmente, quando eu estou participando dessas festas com meus parentes, eu dou boas festas. Eles que querem seguir lá, Papa Nicolau, querem adorar a árvore, né, que já é um costume, inclusive exposto no livro de Urântia, é um costume da humanidade primitiva, que era cultuar as árvores na época natalina. Isso aí já é uma tradição antiga que o povo cultua até hoje. Você bota a tua arvorezinha lá, minha esposa é doida para ter uma árvore. Ela está, ah, eu quero ter uma árvore de Natal, eu quero botar as bolinhas lá, tudo bem e tal. Você acha que eu vou deixar de comprar? Eu não vou deixar de comprar para ela, porque, um, a árvore que vende aqui em Panamá não é árvore de plástico, são espinheiros de fato e a casa fica cheirosa. E dois, é um sonho que minha esposa tem desde pequena, pegar a arvorezinha dela, enfeitar e ficar brilhando lá. Eu não vou forçar ninguém da minha família a acreditar naquilo que eu acredito. Eu já expliquei para ela que a árvore é uma coisa de adoração, que é algo baseado em uma festa pagã, uma coisa primitiva, mas ela como adulta, como ser humana, tem que fazer as escolhas dela. Mas nada me impede também de eu deixar aqui um vídeo, esse relato, para poder orientar você que já é leitor do livro de Urântia, ou então você que ainda não leu o livro de Urântia e chegou nesse vídeo por algum motivo, saber que o dia que nós comemoramos o aniversário de Jesus Cristo é dia 21 de agosto, agora comemorar dia 25 de dezembro como o Natal, o Nascimento de Jesus, é melhor você rasgar o livro de Urântia, jogar fora, guardar, doar para outra pessoa e continuar na Bíblia. Lembrando a vocês que esse conselho é para quem professa que já tem o livro de Urântia como seu manual de fé, que acredita 100% nele. Qualquer outra pessoa ou qualquer outro grupo, como temos aí muitos grupos de leitores do livro de Urântia que faz uma salada de frutas de religião, esquece que o livro de Urântia veio para unificar, transformar todas as religiões em uma só, que é a religião pessoal, você com o pai, mas essas pessoas querem adaptar o livro de Urântia às religiões N que existem no mundo. Elas querem achar justificação no livro de Urântia para todas essas religiões, para que satisfazer egos. Existe hipocrisia maior que essa? E se você gostou dessa mensagem, não se esqueça, deixa aquele likezinho, porque você sabe, toda vez que você deixa um like, você fala para o YouTube, nós gostamos de ver vídeos sobre o livro de Urântia, então o YouTube vai entender, todo vídeo com o livro de Urântia está ganhando like, vamos divulgar, vamos propagar, e assim você vai estar ajudando a cada vez mais a mensagem do livro de Urântia a chegar adiante. E também não se esqueça de se inscrever para que você possa acompanhar os próximos vídeos. E se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu terei um grande prazer em respondê-la. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo Natal. Mentira, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto